Essa lacuna referida no título da exposição, tanto me apeluga uma lacuna, é porque eu acho que há sempre, para qualquer território, para qualquer caminho, há sempre fossos, há sempre lacunas, há sempre brechas que se abrem e que quebram eventualmente esse caminho, esse percurso, esse território, que é uma coisa, eu acho que faz um bocadinho alusão a uma certa imprevisibilidade do que vai acontecendo até no próprio processo criativo. E a referência é esta, ou seja, é valorizar esse esforço, esses acidentes, essas lacunas, essas brechas que de repente têm a capacidade para quebrar um processo que estava seriado e estava eventualmente a ser repetitivo e que de repente passa a ser outra coisa.